Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou Marcelo e vamos que vamos para o sexto episódio aí do Rio Mord, largada e pelada, a Camila agora já não tá mais pelada, agora tá de boa, já tem até quarto, queria agradecer o pessoal aí, foi uma tonelada de dicas, alguém pegou malária, quem foi? O Brain, ah tá bom, ele é prisioneiro mesmo, dá pra ver, olha aqui, saúde, malária, quem é que trata ele, é, não pode, como é que eu faço? Não, então, tá no modo lento aqui, deixa rolar enquanto eu falo, e agradecer as dicas aí, foi uma tonelada de dicas, é, deixa eu começar aqui utilizando a dica aqui, eu não vou lembrar o nome de todo mundo, tá, que deu as dicas, mas, é, eu tenho a memória boa pro jogo, tá, mas pra lembrar o nome, eu sou horrível, é, deram a dica pra mim, pra quando eu for cortar as árvores, pra utilizar a ordem de corte de árvore, né, e aí eu posso, ele só corta as árvores, né, que vão dar madeira, ele não corta planta, grama, essas coisas, valeu pela dica, quem deu, deram um monte de dica, um monte de dica mesmo, é, a dica das camas, né, pra trocar a cama por cama, por cama de casal, então, vou fazer isso, assim que a Camila acordar, as plantações, né, me avisaram que dá pra plantar medicina, aí, ó, vou ver como o cara é, o cara é cabaço mesmo, plantar aqui umas medicina aqui, da hora, vou ver, eu vou plantar do outro lado a medicina, tá aqui assim, ó, vou fazer algumas plantações diferentes, assim, plantações de 4x4, também pra não correr o risco da pegar uma praga na plantação, né, é aqui, ó, raiz da cura, acho que é essa aqui, a Camila pode plantar de boa, deixa plantar batata aqui mesmo, aqui, vamos plantar milho, e aqui nós vamos plantar, o algodão é pra fazer roupa, né, deixa plantar o algodão aqui, deixa eu ver, aqui embaixo tem arroz, é, Camila, acordou? um tom de sangue aqui, elefante, e elefante se lascou, não, com esse coitado, é, eu vou ir jogando e vou ir tentando lembrar as dicas, tá, acho que no momento, acho que o ideal é eu dar uma reforçada na segurança da base, é, o ideal é isso no momento, se eu não ter uma reforçada, tá doente, né, ah, o ideal é ter medicina, né, o ideal seria ter medicina, né, vamos aguardar, olha lá, ela já foi plantar já, deram a dica pra eu utilizar as pedras pra fazer barricada, né, Vamos lá, vamos lá Eu tenho dois acessos pra minha Pra minha casa, né? Pra minha colônia Por aqui E por aqui Se eu fechar Se eu fechar aqui essa parte aqui Aí eu vou obrigar eles a passar por um corredor Um tipo de um corredor polonês Parede É assim A uma certa distância, né? É assim, ó Vou obrigar eles a passar por aqui Eu acho que é isso Vou precisar de muita madeira Mas um colônia ia ajudar bastante Ó, a Camila planta muito rápido Tá logo a planta da cura aí, Camila Tá feio 73% Aí aqui Tem que por porta pra eu passar, né? Pra eu não passar por aqui Uma porta aqui E uma porta aqui E aí falaram pra eu fazer Que era mesmo fazer uma zona Zona de despejo Colocar as pedra Colocar as pedras aqui Pedras Mas dá pra pôr pedra e armadilha No caso, né? Segurança Eu posso pôr duas armadilhas Uma do lado da outra Vou pôr aqui Tá aqui umas Aqui é a última Tem que tomar cuidado Que eu acho que eu Eu me lasco se eu pisar na minha armadilha, né? Então, vamos colocar aqui Pra estocar Pedras Como eu acho pedras aqui agora? Pedaço Pedaço de pedra Bom, já achei Nada de cadáveres Nada de fresco Nada de podre Só pedra E aí a gente não precisa construir as barricadas, né? Eu acho que a ideia é essa E... O que mais? Um monte de coisa que falaram Apagar essa zona aqui, né? Essa zona Vamos começar A mexer com a parte da pesquisa Tá resfriando aqui Tá a temperatura aqui dentro 4 graus É 15 6 graus Eu acho que eu preciso Terminuir mais isso aqui, né? 19 O Gabriel O Gabriel que tá dormindo ainda, mano? Tá doente Nem nada Tô sem comida É isso mesmo? É isso mesmo Tô sem comida no momento Tô sem comida no momento Um pouquinho E colher aqui E vamos aumentar a velocidade Um monte de coisa pra fazer Tá E o burro chegou Você tem de bom Você tem de bom Você tem de bom Vestibau Prata Carne seca Medicina Coisinha aí, né? Essa aqui Tem menos coisa Não tem nada Pra conversar com ela Eu tenho Ocear Eu tenho Capel de cowboy Vale 142 Caramba, vale 142 É isso mesmo? Obra-prima Pra cá eu vendo Não, pra cá eu compro Ah, tô vendendo Aqui as coisas Reis de madeira Naife de aço Ah, eu posso ir vendendo As coisas pra eles Pra ir juntando dinheiro 83 agora Mesmo? Vendeu, ó lá Antes Gabriel tá parado Porque Relaxando socialmente Oh, peraí Por que que o trabalho Do Gabriel tá Maluco? Relaxando Nessa hora Trabalhar, vagabundo Vou acabar pisando Nessa armadilha Vazão Você tem de bom Uma faca Vai morrer, meu amigo Vai morrer De uma maneira Que você Ainda mais que eu tenho Uns visitantes ali Pra me ajudar Você se lascou Ih, foram embora Só o que eu falei Dele Preparando Preparar Tá acontecendo A madeira Tá ali Por que que ele não tá É dormir não Nem você Papai Todos os dois É bom Nenhum dos dois É bom Né Agora eu tenho dois Tentar fazer um gato e rato Aqui Tá Da mãe Sacar Ajuda ele Camila Caramba, o Gabriel vai se lascar O cara é bom de porrada Não é tanto assim Ajuda ele Camila Ajuda ele Camila Sangramento Morte em oito horas Não desisti não Ajuda o Gabriel Ah, ela tá Priorizar Tá em tratamento Aí, beleza Perigo imediato Só descansar agora Gabriel É Só vai precisar dormir Né Pegar aqui de volta Essas coisas Me deram a dica Pra eu enterrar os mortos Né Pra eu enterrar os mortos Fazer uma cova Só menos 20 Pra menos 30 Ninguém mandou me atacar É Diversos Tumulo O que usa Pra fazer o tumulo Não usa nada Eita Onda de calor Clou da malária Tá não E a raiz Caramba, não tá acendendo a fogueira Eu preciso mexer nas Colapso grave É ela, né É ela ou é ele Tá zoando ele Tanto assim Por aguda Quente É de hondo É o sangue No chão, né Melhorou Melhorou Plança grave Eita Vai morrer Vai morrer Vai morrer, bicho Fazer comida, né A temperatura A temperatura aqui dentro Tá funcionando Essa bagaça Colapso grave Camila Camila também Tá zoada, né Grande cansaço Vai ficar complicado Isso aqui E morreu E morreu E morreu Devido a Tua de calor Temperatura aqui dentro Ficou louco 50 graus Que isso Que isso Já era Foi pra vala Não deu trabalho 13% Caramba, demora Pra crescer Como é fácil Isso aqui Ah, dentro da montanha Mas não adianta Porque Agora já foi Caramba, não sabia Que o calor Entrava dentro da casa Desse jeito, não Interior 39 E aqui 8 Ficou louco Faleceu Tá Acordar Fiquei meio perdido Eu acho que eu não devia ter deixado o Gabriel Ter apanhado Eu vendi as facas Deve ter deixado ali Com a faca na mão Colar pro sugar O Gabriel Tade Experimentando dor aguda Ainda Sai fora, maluco Aí ele pode passar Pelas portas Passo pra Definir coluna Ah, um só serve pra coluna? Vou cortar pra onde? Ah CG Eu ia trazer o prisioneiro Mas não rolou Estou doente Não tinha medicina Não sabia que dava pra plantar Agora dá pra construir as camas Uma de casal Prata Ai que chique Não, de prata não Que prata é dinheiro De aço Tenho aço Pra isso? Trinta e um de aço Tem não Vou construir duas Essa aí já Cão é da Camila Trinta e dois por cento Ih, caramba Tá aberto ali Acho que é por isso que a Tá vazando aqui o frio Exterior Olha lá Tá marcando como exterior Aqui Madeira Ih, lascou tudo agora Colapso grave Muito privado de diversão Mas divertir como, mano? Você tá morrendo? De calor acabou Acabado antes O cara morreu de calor Sacanagem Eita Camila Ela cortada Deu arroz puro pro cara Cozinhou o arroz Não tô colocando ideia Com ele Por que, mano? Vai dar comida pro cara E vai ficar sem comida Não, aí não Aí foi demais E de árvore ele fora Pra cortar E você Por que ela tá indo Conversar com ele Vai passar pela armadilha Aê, boa Abastecer a fogueira Caramba Não tem madeira Pra fazer ali Corta uma árvore aí Só ruim que não tem atalho Pro corte de árvore Mano, você Tá de dor moderada Beleza Se curando Faltou energia Ela tá fazendo Diversão Dando um passeio Não Priorizar o transporte Lá de fora não O Gabriel tá quase curado Poder se curar Com alta invasão Com certeza E aí Depois eu posso Fazer alguma coisa Com isso aqui Depois eu posso Abrir, né E colocar outro corpo Aqui Depois Só pra eu não ver O corpo A primeira armadilha Tá Será que funciona Isso aí Essa é a dúvida Né A B já Já Isso aqui demora Muito 27% 33% 20% 6% Algodão Mas eu acho que Algodão Preciso fazer alguma coisa Pra mexer com ele Né Fecha lá Fechou minha geladeira Até que enfim E caramba Tá sem madeira Aqui Madeira Tá Cortar a madeira Curou Mano Por que que você tá indo Aí Pô Vai cortar a madeira Ida Ele tá estabilizando De novo A prata Ficou no chão Caramba Deixa eu ver Se não tem madeira Agora Priorizar o abastecimento Um banco Né Antes Foi Fechar isso aqui Não atrapalha Vou ver Coisas novas Gabriel falhou Enquanto Construiu a mesa de jantar Ó Gabriel Caramba Fazendo 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 um passeio Ih caramba Ele tá sem cama Capivara Foi auto-domesticado Caramba E aí Que que ela faz Ela vem pra cá Caramba Camila Constrói aí Porque eu e o Gabriel Fazer isso aqui Fazer Cama normal Padeira Padeira Duas camas Só de três Mais Essa cama aqui Agora Para o Gabriel E a Camila Tem cama Tá meio sujo Isso aqui Vamos mexer um pouquinho Nas Trabalhas É Vou colocar o Gabriel Pra priorizar a limpeza Mesmo ele não gostando E a Camila É muito boa Em outras coisas Tá muito sujo Gabriel tá sem arma Caramba É Radiação solar Ah tá Vai desligar Só os equipamentos elétricos Beleza Cadê a minha capivara Mas O que tá fazendo aí Mano Vem pra casa Por que ela vem pra casa Colocar um local Local pra animal Filha Local 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 Para animal Dormir Vem Fica aí Então E agora Eu tenho que fazer A mesma coisa Desse lado Aqui Ninguém Entrar no meu Território A minha Propriedade Caramba Não dá pra Ah é verdade Não dá pra Conseguir Aqui Eu dou polonês Maior um pouco Porta 4 receio Como é que tá aqui dentro Ah Menos 13 Agora sim Agora sim Agora sim Ó a capivara Veio pra cá Eu passo com ela Freno Impediência O animal pode ser liberado Para atacar Algo distante Em vez de apenas Defender o mestre Sai também Tem pouco portas Aqui né Pra eu poder passar Porta aqui Porta aqui Cortar mais árvores Segurança Segurança Vamos colocar Ana Beijo Como é que tá isso aqui 48% Já vai nascer arroz De novo No outono Savera Verão Outono Ih caramba O próximo é inverno Próximo é inverno Ó já tô fazendo Uma fortaleza Já Foi dormir Gabriel foi dormir E Chegamos ao final Desse episódio Espero que vocês tenham gostado No próximo episódio A gente continua fazendo Essa parte da segurança Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.